Deixa eu colocar o próximo aqui, Edson Matheus Chico, boa noite, não sei se vai ver essa mensagem até tarde, mas é o momento que você pode esculachar Porque brasileiro tem mania de comprar uma marca X, defender aquela marca X Achando que eu como consumidor tenho que defender a minha escolha de compra Os outros não podem criticar a compra, a coisa que eu comprei tem que ser perfeita É igual com política, com futebol, as pessoas não sabem viver com contraditória opinião diferente Mesmo que você não concorde ou a marca que você gosta, tem algumas coisas erradas que os outros falam Eu tenho, as pessoas se acham da obrigação de defender Esculacha aí, sua oportunidade é agora Valeu, Edson É o seguinte, um beijo pra você A psicologia explica até essas questões aí Mas no caso de moto, que eu vou falar mais na visão da moto Porque eu particularmente, eu não ligo pra futebol E aí eu não consigo entender muito bem a relação da galera que gosta de futebol Essa relação tão apaixonada, porque eu não ligo pra futebol No caso de moto, que é a minha especialidade Tem uma relação do cara se sentir idiota Sabe, tipo, o cara tá falando mal de um produto que eu comprei Não, eu não sou idiota Você não pode dizer que eu sou idiota Então ele, na realidade, ele tá se defendendo Ele tá defendendo a escolha que ele fez Então ele se sente ofendido Porque se eu tô falando mal do produto E ele comprou aquele produto Ele acha que eu tô falando com ele Que eu tô chamando ele de idiota Então ele acaba transferindo Usando a moto como se fosse um espelho Dele próprio Que na realidade é coisa da cabeça dele Então é tudo A psicologia explica Sabe, esse reflexo A moto nada mais que é um espelho do próprio cara Então ele tem um E geralmente essas pessoas que se apegam muito a um modelo Ou a uma marca Elas tem um ego muito frágil Elas tem uma Principalmente o ego Elas não tem uma autoconfiança São pessoas com baixa autoestima São pessoas com baixíssima autoconfiança Elas não se sentem seguras Pra absolutamente nada Nem na questão de relações Nem na questão profissional Nem na questão da própria vida Geralmente essas pessoas que brigam Por marcas Ou brigam com pessoas que criticam Um produto que ela comprou É porque realmente elas não se sentem seguras Na escolha que fizeram Porque pessoas que se sentem seguras Com a compra que fizeram Ou com a escolha Sejam a escolha de um produto, moto Elas entendem os pontos positivos e negativos Eu vou dar um exemplo próprio Eu tenho um veículo Que é um veículo Que é grande Pesado Com motor fraco Motor 1.4 E é um veículo grande Grande mesmo Mas é um veículo que Eu decidi comprar Exatamente pelo tamanho Porque eu tenho família Tenho filhos E eu gosto de carro grande Mas eu queria um carro econômico Quando eu saí de um carro menor Pra esse carro Eu senti de cara Que era um carro Como o povo de esmanco Ele tem uma saída de inércia Muito ruim Então se você pisar no acelerador Você vai beber muito Vai consumir Então eu tive que me adequar A realidade desse motor Que é um motor fraco Pra uma carroceria pesada Eu não digo nem o chassi Porque esse chassi é compartilhado Com outros veículos da família Mas é uma carroceria pesada E um carro extremamente confortável Muito confortável É um carro de 10 anos E esse carro Eu tive que me adequar A essa situação Porque ele me traz Economia Por quê? Mas não bebe? Não Porque eu sei tirar o carro Da inércia O que consome muito É você sair da inércia É você acelerar demais Não saber passar a marcha Ele consome mais Do que um carro mais leve Óbvio Mas é um carro Que me atende No seu tamanho Atende no conforto O motor é fraco Mas eu sei me adequar A essa situação Tirando o carro da inércia Passando a marcha No momento certo Então eu estou com ele Há 10 anos É um carro maravilhoso É um carro que me atende Mesmo na época Quando eu escolhi Quando eu fiz pesquisa Vendo várias críticas Dizendo que o motor é manco Que o carro bebe muito A pessoa que me vendeu O carro inclusive Esse carro eu comprei Com baixíssima quilometragem Eu não tirei ele zero Mas eu tirei o carro O carro praticamente do ano E baixíssima quilometragem A pessoa falou Olha ele bebe tá Ele faz 8 km por litro Comigo ele faz 12 Eu sozinho no carro Faz 12 Por que uma pessoa fazia 8? Porque a pessoa não sabia Tirar da inércia Acelerava Passava a marcha no tempo errado Eu sempre fiz 10, 12 10 quando tinha muita gente no carro Pelo menos 2 ou 3 pessoas No carro Eu fazia 10 Já fiz 8 Com muita gente no carro Muito peso E muito engarrafamento Mas vamos voltar pra moto Então Geralmente essas pessoas E aí Só pra fechar esse meu raciocínio Do meu carro Eu entendi Quando as pessoas diziam O carro é manco O carro é caro O carro bebe muito Mas eu entendi que Pra minha realidade O carro me atendeu Realmente o carro Ele é manco Mas eu não me ofendi De ler essas críticas E hoje 10 anos depois Eu vejo O quanto Eu me Me beneficiei De ter um carro desse Porque me deu conforto Os meus filhos Nasceram E eu tive esse carro Meus dois filhos Nasceram Eu com esse carro E me atendeu Sabe Me atende Muito bem E ele me atende Muito bem Quando a gente vem pra moto E a gente vê que as pessoas Se incomodam tanto Quando eu falo Motor de plástico Quando eu digo MT-03 É de dono de posto O cara ele se ofende Não são todos Tem uma galera que tira Na brincadeira Tem a galera de clube de MT-03 Que me segue no Instagram Inclusive me sigam no Instagram Arroba Chico Sepúlveda Eu faço muita piada E a galera de clube de MT-03 Me segue Me encontra na rua Às vezes a galera Pô Dono de posto E leva na esportiva Por quê? Porque geralmente Essas pessoas que levam Na galhofa Na brincadeira Elas tem Um ego Ok Elas não tem problemas Com a autoestima Com a autoconfiança São pessoas que entendem Que a moto É um objeto É simplesmente um objeto Que ela pode ter agora E vender Isso não afeta A pessoa Não afeta É um objeto As pessoas que tomam Trouxa Só aqueles caras São aqueles caras Que quando eram adolescentes Não faziam par de grupo Sabe aquele povo Que fica lá Esculachado do lado Escanteado Não fazia grupo de nada Aí fica velho Cresce Tem dinheiro Condição Aí ele compra Aí ele compra uma Royal Tipo quem compra a Harley Também Tem um monte de raleiro Também Tudo bosta Aí tem dinheiro Compram Só que Harley É pra quem tem dinheiro O Royal é pra quem não tem Mas é o mesmo sentimento Sentimento de Propriedade Da marca E de Pertencimento E aí o cara Se acha o máximo Bom Agora que eu comprei Eu me sinto parte De um clube De um grupo Eu sou Royal Rider Sou chutador de lata Agora Só que de Royal É um chutador de lata Devagar Aí quando vai pra Harley Ele usa cueca da Harley Bandana da Harley Pulseira da Harley Relógio da Harley Meia da Harley Tudo da Harley Jaqueta de 10 mil reais 20 mil reais Da Harley E ele é o Harley Man Ele é um raleiro E aí ele se acha Chutador de lata Sabe O Born to be Wild Das ruas Asfaltada Da cidade dele Do bairro Do condomínio dele Do condomínio fechado dele E tem que tomar cuidado Pra não cair Não tombar com a Harley Porque ele não aguenta E é isso cara São pessoas que tem Essas pessoas que se incomodam E que brigam com os outros Por causa de marca Ou de modelo de moto Tem problema com o ego Tem problema com a autoestima Tem problemas sérios E precisam de acompanhamento E a gente tem que ter Simplesmente empatia Por essas pessoas Tem que olhar pra elas E falar Oh Deus E deixa Deixa falar Eu tenho empatia Por essas pessoas Eu olho E eu faço Oh Deus Que que o dinheiro Não compra Né Música 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 Legenda Adriana Zanotto